de sistemas ela é composta, a gente viu isso há umas aulas atrás ela é uma soma de duas parcelas é a resposta ao estado nulo somada com a resposta à entrada nula e daí eu tenho a resposta que a gente chama resposta total do sistema então só para lembrar o Y de T a resposta do sistema é a resposta à entrada nula mais a resposta ao estado nulo matematicamente vocês estão enxergando bem aí? então, matematicamente essa resposta do sistema vai ser um somatório que ck e na lambda k vezes t com o k de 1 até n essa resposta é a resposta à entrada nula você se lembra o ck eu calculo em função da condição inicial e na lambda kt são os modos característicos associados a cada autovalor k então cada autovalor do sistema vai gerar um modo característico vai gerar um comportamento exponencial na resposta então essa é a resposta à entrada nula do sistema e na aula passada a gente viu que a resposta ao estado nulo do meu sistema é a convolução da entrada com a resposta impulsiva e a resposta impulsiva eu encontro basicamente a partir de uma equação bem parecida com essa aqui misturada com a característica da entrada via uma operação chatinha que é a minha convolução então o que vai acontecer pessoal essa resposta aqui ela é formada por modos da entrada e do sistema os modos do sistema são os modos característicos são modos gerados a partir dos autovalores desse sistema então essa resposta é um mexidão violento da entrada com a característica do sistema e a resposta à entrada nula é só como o próprio sistema ele vai responder digamos assim essa resposta que a gente aprendeu a calcular nas últimas aulas ela é sensivelmente diferente do que vocês faziam em equações em equações vocês separavam a resposta em duas parcelas que não são exatamente essas aqui você separava uma resposta em resposta natural ou solução homogênea e resposta particular ou forçada acho que vocês se lembram disso então eu posso separar essa resposta em resposta natural mais resposta forçada esse y e esse y são iguais a única diferença é como eu separo os modos na resposta natural eu só posso conter modos do sistema ou melhor modos característicos tá mais bonito e a minha resposta forçada contém apenas modos da entrada então o que acontece pessoal a partir da resposta que é a soma da entrada e do estado nulo eu posso chegar naturalmente na resposta natural e na resposta forçada agora o inverso não é verdadeiro se eu tenho a resposta natural e a resposta forçada do sistema eu não consigo separar na resposta natural o que é uma característica que veio de condições iniciais e qual é uma característica que vem da reação do sistema tá pessoal então por isso que essa forma de resolver que a gente viu aqui eu considero que é um pouquinho mais vantajosa não só por sua funcionalidade de separar a característica que vem de uma condição inicial e característica que vem da reação mas pelo fato de dessa aqui eu conseguir vir pra cá enquanto dessa aqui eu não consigo vir pra cá tá então o que vocês faziam em equações embora bem parecido não é digamos assim tão útil quanto a forma que a gente resolve aqui em sinais e sistemas tá pessoal então vocês tem que diferenciar isso isso é importante separar a resposta forçada da resposta natural porque a resposta do sistema ao estado nulo contém modos naturais também e esses são esses modos naturais que conferem ao sistema aquela dinâmica que a gente estava conversando na aula passada esse motor aqui quando eu aplicar uma tensão ele tem toda uma dinâmica inerente a ele ele tem massa ele vai ter uma indutância ele vai ter uma resistência nas bobinas e toda essa dinâmica vai conferir um certo transitório para esse sistema e o transitório vem dos modos característicos da resposta ao estado nulo daquele sistema né que faz parte aqui nessa resposta dos modos característicos e a resposta forçada de fato é o que vai ficar tá se o sistema como a gente vai ver mais tarde for estável tá por exemplo esse motor é um sistema estável quando eu aplico uma entrada a saída vai tender para um valor finito né todo esse conceito a gente vai continuar vendo não só nessa disciplina né mas também em outras disciplinas como controle DSP para sistemas discretos enfim então é importante notar que e conseguir entender o que é cada uma dessas parcelas aqui na resposta do sistema tá quando eu for falar sobre a convolução né e quando eu for solucionar os exemplos que eu estou prometendo para vocês que eu vou fazer e eu vou fazer eu vou fazer um exemplo também total de resposta total do meu sistema então na mesma aula de convolução no final eu coloco vamos considerar esse sistema e vamos encontrar a resposta dele para essas condições iniciais e para essa para esse sinal de entrada e daí vocês eu vou resumir tudo isso num exemplo numérico tchau 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 tchau